A Carteira Nacional de Habilitação Digital foi lançada oficialmente em Rondônia na última segunda-feira na capital Porto Velho, um mês antes do previsto pelo Departamento Estadual de Trânsito Detran. Segundo a chefe do Siretran Ariquemes, os condutores já podem ter acesso ao documento pelo celular e os usuários não pagarão nada a mais pelo serviço. A Rondônia hoje tem já a CNH digital, foi feito o lançamento ontem, poucos estados estão tendo essa CNH e é para facilitar com certeza a vida do usuário. Os motoristas e motociclistas podem receber orientação diretamente na Siretran sobre como usar a CNH digital. No site do Detran Rondônia, o usuário irá encontrar o passo a passo que pode ser usado pelo usuário no momento do cadastro. O primeiro passo é a pessoa já ter a nova CNH, aquela que tem o código atrás. Essa nova CNH, para quem já renovou agora, já pegou. Então, tendo essa nova CNH, ela virá o primeiro passo na Siretran, do seu município, e vai atualizar o telefone e o e-mail. Ela vai entrar no site do Detran, lá tem um passo a passo e no final o link do Denatran. Vai entrar e cadastrar. Possibilitar aos cidadãos o acesso a informações primordiais por meio de dispositivo móveis, promove comodidade a ele e sustentabilidade e eficiência operacional aos serviços públicos. No fim, todos os lados ganham. Quando ela tem o aplicativo e está lá com a sua CNH digital, ela será aceita. Não precisa agora mais andar com a CNH em mãos. É, agora facilitou, né? Muitas vezes a pessoa esquece a CNH de papel e agora com o aplicativo não. Vai estar ali comprovando que a pessoa é habilitada e sua habilitação está em dia.